Desculpa a todos, direto ou indiretamente, que se sentiram ofendidos por um ato que aconteceu, de eu ter subido em cima da viatura e eu venho estar pedindo as desculpas aqui, principalmente para a Polícia Militar. Foi uma apresentação espontânea, os fatos ocorreram no final da semana. Hoje nós recebemos o telefone dos advogados que ele gostaria de se apresentar. Ele atribuiu uma molecagem, seria uma brincadeira de extremo mal-gosto que ele teria feito com uma instituição secular, com uma Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e agora ele vai sofrer as consequências desse ato que ele praticou. Inicialmente nós instauramos um inquérito policial para a curação dos fatos, ele foi ouvido, o veículo, a viatura policial foi encaminhada para a perícia e em se constatando através da perícia que a viatura foi danificada, ele será indiciado por um crime de dano qualificado. Então a princípio seria isso. Depois teria também a questão da injúria aos policiais militares que seriam os condutores da viatura naquela ocasião.